Olá pessoal, tudo bem? Gero Silvio Rodrigo. Hoje eu quero mostrar pra vocês aqui as prováveis causas e também um pouco mais um detalhe técnico, uma análise técnica do rompimento do reservatório da Kazan em Florianópolis. É um reservatório de 2 milhões de litros, isso equivale a aproximadamente 2 mil toneladas, que causaram todo esse estrago e também levaram a vários danos materiais, principalmente. Creio que não teve vítimas, creio que teve somente feridos, até a informação que eu tenho agora, ok? Caso vocês tenham alguma informação, pode colocar nos comentários aí que eu deixo fixado pra retificar, ok? Então começamos pelas fotos do estrago, nós vemos aqui, como eu disse pra vocês, são 2 mil toneladas e mesmo que seja de água, são 2 mil toneladas, ou seja, uma força bem grande que levanta carros, que move estruturas, destrói coisas de madeira, de concreto e tudo que tiver na frente, tá? Então vamos passando aqui, primeiro nós vamos dar um... Conseguiu tombar um carro, por exemplo, levar estrutura, quebrar parede, alvenaria, totalmente, é um estrago muito grande aqui. O reservatório, pelo que eu entendi, estava aqui nessa parte superior, esse aqui é o reservatório, onde eu estou passando o meu mouse, tá? Aqui é outro reservatório circular, que a gente vai ver em outro panorama, e como aqui é um terreno, a rua vai descendo, a água simplesmente seguiu o seu curso natural de gravidade e foi buscar um lugar com nível mais baixo. Aqui é um... o vídeo que existe, ele vem do vídeo do galpão da polícia, que tem uma delegacia de polícia, ou alguma coisa de bombeiro, de polícia, que fez a filmagem do rompimento, tá? Então aqui é o reservatório, ele começa mais baixo, termina aqui mais alto, e esse reservatório que rompeu, só que a parte que rompeu está na nossa direita aqui, ok? Então desceu a água aqui, esses 2 milhões de litros de água, caíram por aqui, desceram e levaram tudo o que tinha no caminho. Como aqui na parte de baixo também, esse campo de futebol virou uma piscina, então aqui mais destruição, destruição, destruição. O que eu quero deixar detalhado para vocês aqui é a parte técnica, tá? Aqui eu já quero que vocês veem um detalhe importante. Pelo que eu li, esse reservatório tinha passado por algumas reformas, por alguns reparos, mas eu quero que vocês já se atentem aqui, ó. Vou tentar dar um zoom aqui, mas nessa parte aqui, vocês veem aqui um pouco de uma mancha escura. Isso, principalmente, é um indicativo já de uma infiltração, claro, de dentro para fora, tá? E isso aí é um primeiro sinal de uma coisa que não está indo bem, tá? Que o reservatório não é estanque, ele não está bem vedado, e a água está conseguindo passar de um lado para o outro, tá? Até um certo ponto, é aceitável uma passagem de umidade, tá? Mas, se é uma passagem de um volume, de uma quantidade muito grande, isso sim pode ser prejudicial à estrutura, tá? Então, aqui é a nossa foto principal que a gente vai usar, que eu vi que é a foto que nós temos com mais definição e com mais aproximação do reservatório, tá? Então, eu vou fazer um vídeo bem completo aqui para vocês, desde a parte técnica até a parte de prováveis rupturas, tá? Então, basicamente, aqui é um reservatório retangular. A gente vê que o comprimento dele é muito maior do que a largura, e aqui nós já temos um primeiro cuidado, tá? Quanto menos quadrado ou mais retangular ele é, maior vai ser a distribuição de esforços nessa parede aqui. Ou seja, essa parede aqui vai receber muito mais carga do que essas duas aqui, as duas de largura, tá? Isso aqui é como se fosse uma laje, distribuição de esforço. Tudo bem? Então, a distribuição de esforço vai tender sempre ao lado mais curto, ou seja, entre essa parede maior e essa parede maior aqui. Então, se eu fosse achutar, Rodrigo, se vai ocorrer uma ruptura nesse reservatório, qual vai ser o lado que vai romper? Eu apostaria, seguramente, que seria ou esse lado aqui, ou o lado paralelo a ele, esse lado aqui. Tá? Muito difícil seria o rompimento desse lado aqui e desse lado aqui, ok? Isso que já é o primeiro detalhe. Quero mostrar pra vocês como que funciona o carregamento de uma água ou de qualquer outro líquido em uma estrutura, tá? Aqui, basicamente, é uma parede. Colocaram vários pilares, tá? Uma pra sustentar essa parede, que na verdade é uma laje, tá? É como se fosse uma armadura de uma laje, um reservatório aqui, e também pra suportar a laje do teto, tá? Essa laje do teto é simplesmente pra vedação, porque a laje que tá resistindo os esforços é essa laje lateral, que é a laje que rompeu. Nós vemos aqui a armadura rompida e tudo mais, ok? Então, o primeiro que eu quero mostrar pra vocês, eu deixei anotado aqui, como funciona o conceito de transmissão de cargo no reservatório, tá? Eu vou desenhar aqui primeiro. Então, vamos supor que aqui é a nossa parede, tá? Aqui é o nosso reservatório, aqui é o nosso piso reservatório, e aqui é a nossa laje do reservatório, tá? E aqui eu vou fazer o outro lado, tudo bem? Aqui, pelo que eu entendi, nós temos uma linha de pilares aqui, provavelmente tem outra aqui no meio e outra aqui, tá? Mas aqui, pra gente, vai ser um pouco irrelevante isso, porque, de fato, a parede que rompeu é essa daqui, ok? Então, quando nós temos uma carga de água, ela começa assim, vou deixar em azul, ela começa baixo na ponta e vai aumentando conforme a profundidade, tá? Ou seja, deixo em azul. E quanto mais profundo, maior é a carga. E a gente pode achar essa força aqui multiplicando a altura, tá? E o peso específico da água. Então, se é 9 metros, seria 9 metros vezes o peso da água dividido por 2, porque é um diagrama triangular. E aqui nós temos toda essa água empurrando aqui, tá? Vou colocar um pouco mais. Nós temos toda essa água empurrando aqui, ok? Ah, Rodrigo, mas qual que seria esse esforço, nesse caso aqui, nesse reservatório? Eu não tenho a medida exata, mas eu fiz mais ou menos por proporção. Eu vi uma pessoa aqui, também usei um pouco do Maps, mas se a gente ver aqui, aqui no Google Maps não está construído, mas se colocamos aqui, nós conseguimos ver. Se o muro é 2 metros, colocamos mais outro muro, outro muro, esse reservatório total vai ter cerca de 8 a 9 metros de altura, tá? Então, se a gente multiplica, e agora pega uma calculadora, 9 metros de altura, vezes 10, que é o peso específico da água, dividido por 2, vai dar uma força aqui de aproximadamente, e aqui eu coloco em vermelho, 45 toneladas por metro, tá? 45 quilômetros por metro, que dá aproximadamente, que dá aproximadamente 5 toneladas por metro, tá? Que é um valor bem considerável, ok? Aqui a gente já vê também que esse esforço, ele geralmente é concentrado nessa região aqui, que equivale a mais ou menos 1 terço da altura do nosso reservatório. Claro que a água não vai vir até o topo, né? Ela vai vir até aqui, por exemplo. Então, essa água, a força resultante vai estar em torno de 1 terço da altura. Então, se é um muro de 9 metros, se é um nível de água de 9 metros, um reservatório de 9 metros, a força componente resultante vai estar aqui em torno de 1 terço, ou seja, 3 metros. Se é um muro de 9 metros, 1 terço seria 3 metros, e por isso que ele fica mais ou menos colocado aqui nessa distância, tá? E por que eu calculei pra vocês aqui por metro? Lembra que eu falei pra vocês que a distância crítica é essa maior? Como a gente não tem outro, pelo menos pelo que eu vejo aqui, nós não temos outro elemento estrutural conectando de forma transversal essas colunas daqui com as colunas do meio e as outras colunas, ou seja, não vejo nenhuma viga aqui conectando assim, tá? Isso quer dizer que a carga que vem aqui ela não tem nenhuma contrapartida, ela vai ter que ser distribuída até chegar nas suas quinas, tá? E por isso que reservatórios muito compridos têm esse problema, e aí que adotam ou reservatórios quadrados ou circulares, que são os reservatórios mais eficientes em termos estruturais. E por isso que a gente sempre vê caixas de água, geralmente são circulares, tá? Justamente porque é o conceito que redistribui os esforços de maneira mais inteligente, isso é somente um compressão. Mas voltando aqui, nós colocamos então que a carga que está mais ou menos um terço do vão, a gente já viu que é aproximadamente 50 kN, que dá aproximadamente 5 toneladas de força por metro. Imagina essas 5 toneladas por metro chegando aqui e depois jogando tudo para os seus extremos, que a tendência é sempre acumular nos extremos. Quando nós temos um comprimento muito grande, esse esforço aqui vai ter que ser absorvido completamente por essa laje, tá? E a gente já viu que não foi suficiente. Ok? Agora, e agora a gente vai precisar analisar por que não foi suficiente, ou seja, por que em um certo momento, por alguns anos, ou algum tempo que o reservatório foi construído, foi suficiente, atendeu tranquilamente e depois de um determinado momento não aguentou e rompeu, tá? Porque as pessoas perguntam, tá, mas estava até agora aqui tranquilo, aguentando esse peso mesmo, que era um reservatório muito extenso, estava cumprindo com o seu requisito, estava atendendo normalmente, não teve nenhum problema, porque agora rompeu, tá? E aí que eu venho com outras hipóteses. Sim, o projeto pode ser feito bem calculado, pode sim ter uma boa análise, mas a execução, ou talvez os detalhes construtivos, não foram empregados da maneira correta. E agora eu vou voltar aqui para o Google Maps e vou tentar mostrar para vocês isso aqui. Talvez vocês já viram na última imagem, ou talvez na internet. Essa aqui, deixa eu subir um pouco a rua, essa aqui é a parte de cima, tá? E essa aqui é a parte de baixo. E vocês percebem que aqui, as imagens são de março de 2023, e sim que teve alguns reparos aqui. Olha que interessante. E se vocês forem ver, esses reparos aqui, estão principalmente concentrados na parte inferior do reservatório, ou seja, onde ele recebe mais carga de água, ou seja, onde a pressão de água é mais forte. E se eu aproximo mais ainda, a gente vai ver aqui, que parece que tem armaduras expostas, se vocês veem essa linha aqui, ou se não é uma armadura, é uma fissura realmente maior, uma fissura grande. Outro problema, se vocês veem um pouco mais aqui, com detalhe, vocês veem manchas brancas. Essas manchas brancas, não são uma mancha qualquer. É uma mancha causada por um fenômeno do concreto, que se chama lixiviação, que é quando a água carrega minerais do concreto, hidróxido de cálcio, que é um mineral do concreto, que está dentro do concreto, que é resultado da pega dele, da cura, e leva para fora. Como ele tem a coloração branca, ele vai deixar a coloração branca fora. Isso quer dizer o quê? Que a água está passando por dentro desse concreto, e está levando minerais, está levando sólidos, e deixando ele mais fraco. E aí, isso que significa o quê? Que está deixando ele mais poroso, menos resistente, e com zonas, pontos de ruptura, ou seja, de pontos preferenciais, para ocorrer um problema, tá? E aí que a gente vê que, claro, aqui é uma imagem, aqui é um Google Maps, mas parece que não foi feito um reforço estrutural, talvez um reparo mais sofisticado. Foi simplesmente aqui tapado por uma espécie de argamassa, talvez um epóxi, mas que isso não foi suficiente, porque talvez a estrutura já estava comprometida, já tinha perdido seção de aço, ou seção de concreto, o concreto estava mais poroso, tá? O que mais que eu tinha colocado aqui, então, seria essas infiltrações, que sim, já carregaram compostos do concreto para fora, deixando ele mais fraco, talvez um ataque dessa armadura, porque se está passando água pela laje, pelo reservatório, pela parede do reservatório, quer dizer que está atravessando o concreto, e se dentro do concreto nós temos aço, ou seja, esse aço está tendo contato com a água, e se está tendo contato com a água, está oxidando, está oxidando, está perdendo seção, perdendo a resistência, e perdendo toda a sua capacidade, ou parcial, de sua resistência à flexão, isso aí sim, que é um problema, ok? Quando vocês submetem uma infiltração, eu sempre digo aqui, que a água é um dos principais inimigos de estruturas em concreto armado, seja para o concreto, seja para o aço, por isso que eu falo, que é tão perigoso assim, então a partir do momento que você coloca aqui, e começa a submeter esse esforço, você gerou zonas de enfraquecimento na peça, e aqui por menor que seja o acréscimo de tensão, ou até mesmo mantendo a mesma tensão, ele vai romper, e agora se vocês comparam, aqui em cima, não tinha nenhum tipo de fissura, tá? E se a gente desce, na outra parede, sim que tinha um pouco de fissuras aqui, mas muito menos do que desse lado aqui, e se vocês forem ver, olha que interessante, aqui é a parte do reservatório que é maior, ou seja, mais profunda, enquanto que aqui é um pouco mais, não sei se o reservatório aqui é reto, no seu piso, mas aqui a gente consegue ver, que onde se concentram os esforços aqui, tem mais esses problemas aqui, de filtração, de fissuras, e tudo mais, e coincidentemente ou não, esse foi o lado que rompeu, ou seja, o lado que está mais danificado, foi o lado que rompeu, tá? A gente já descobriu, essa é a provável causa, ou seja, danificação do elemento, redução de capacidade de esforço, por infiltração, por lixiviação, e por expansão da armadura, tá? E isso tudo enfraqueceu o elemento, e fez com que ele perdesse seção. A gente consegue ver também, que não teve uma conexão muito forte, entre coluna e essa parede do reservatório, não sei se foi feito de forma separada ou não, mas sim que talvez tivesse, mas uma conexão entre parede do reservatório, pilares, colocando vigas transversais, isso sim ajudaria muito, tá? E agora talvez umas possíveis soluções, ou coisas, atitudes que poderiam mitigar esses danos, ou até mesmo preveni-los. A gente viu que a maior causa daqui foi infiltração, e essa causa gerou outros problemas, outras consequências. Então, o que eu colocaria aqui, falta de impermeabilização, falta de estanqueidade dentro desse reservatório, que a água começou a carregar todos os componentes concretos fora, enfraquecendo-o. Outro ponto, falta de uma manutenção mais séria, tá? Ou seja, tá vendo que tá tendo fuga de água, deveria ter esvaziado o reservatório, colocado uma manta estanque, ou feito algum tipo de reparo mais aprofundado, para evitar que essa água continuasse carregando os elementos, para fora do concreto, e oxidando a armadura. Também seria interessante colocar alguns elementos de fixação entre a laje, e os pilares, ou até mesmo alguns tipos de vigas transversais ou longitudinais, conectando todos os pilares, a gente vê que os pilares aqui estão um pouco isolados. Se a gente tivesse colocado aqui uma viga transversal ou duas, eu não sei, depende do cálculo, colocando uma viga, conectando todos esses pilares, juntamente concretado com essa parede de reservatório, a história poderia ser diferente. Também digo que as vigas nesse sentido aqui, transversal, conectando as colunas do meio, também poderiam, enquanto que a água tentasse empurrar para lá, essa viga trazesse de novo esse pilar. E talvez essa ruptura não teria sido de forma tão generalizada. Isso são suposições, é claro, eu não tenho acesso ao projeto estrutural desse reservatório, não tenho acesso às cargas, nem ao projeto arquitetônico, nem como foi feito. Mas aqui eu creio que teve mais um erro, não de projeto, mas talvez sim um erro de execução de boas práticas, de uma boa impermeabilização, uma boa manutenção periódica, para ver se estava tendo sim essa fuga de água, porque esse foi o principal motivo. Foi a listiviação, infiltração de água, e enfraquecimento da estrutura. Bom, sei que esse vídeo ficou um pouco longo, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês acharem que talvez teve outro motivo, ou outro ponto importante que eu não abordei no vídeo, espero que vocês coloquem nos comentários. E também, se vocês gostaram, se vocês gostaram de vídeos assim, ou que vocês sugerem para os próximos vídeos do canal. Ok? Peço muito que vocês deixem um like, se inscrevam no canal, que isso ajuda muito ao crescimento, e que esse vídeo chegue a mais pessoas, e que nós tenhamos conversas mais técnicas sobre o assunto, e talvez opiniões distintas da minha, e das pessoas que estão vendo esse vídeo. Ok? Espero que tenham gostado, fico feliz que não teve, pelo que eu li, nenhuma vítima grave, somente danos materiais. Tá? E se inscreve no canal, e até a próxima. Valeu, falou. Tchau.